Sou da costa do Uruguai, meu velho pago querido, e por andar desprevenido há tanto por isso em paz, no rancho de santapé, de palapique variado, de um francão me convidado a entrever aí no vazio, se não é da bola pé, no ambiente fumaceto, um grandeiro bem no centro, num os confuscos de aurora, para quem chegava de fora, pouco enxergava ali dentro, teve uma noite angaça que me cruzou no portão, e saí entreverado entre a põe e a fumaça, oi galechina lindaça, morena de tolaquina, dessas da venta brasileira, com cheiro de lixivana, que quando ergue uma pestana até a noite se ilumina, visto de diabo e de santa, com ares de quenadona, tem um gosto de ter porona que traz água na casa, e é um megro bem na pele, o mesmo que um carrapato, e o gaitero era um mulato que até dormindo tocava, e a gaita choromingava com o namoro de gato, e a gaita merecedia, às vezes quase parava, e de repente se acordava e não varia o que se perdia, e eu, com a pele macia daquele corpo moreno, sentia-se um mundo pequeno, bombeando, cheio de levo, dos olhos flores de trevo, com respiro de sereno. Mas o que não se termina, cumpriu-se o velho ditado, eu que dançava embalado nos braços doces da China, escutei assim me relancindo uma espécie de relígio, era o dono da bochincha, marido, peio e travado num canto, que me olhava com espanto mais sério como capricho, e foi ele que se veio, o geradeira pinguancho, bufando e abrindo o cancha como o dono de rodeio, quis de partir pelo menos um trono não sucederá. E se me pega, me estraga. Chegou a levantar o círculo. Não é à toa, chão-misco, que sou de São Nilozaga. Meio na rota do braço consegui liberar o tálil, e quase que me atrapalhou porque havia pouco espaço. Mas sentiu o calor do braço. O calor do braço arde. Me deleitei sem alarde por causa do desaforo e soltei meu marcador. Não foi, não. Me tremendo. Boa tarde. Tenho visto coisa feia. Tenho visto que eu sonharia. Ainda, olhe, me arrepia lembra daquela peleia. Talvez quem outra não creia. Mas eu botava o pescoço do índio do berro grosso. Como uma cinta vermelha. Como uma cinta coroa? É o índio do toro. Mas eu não sei o toro, se arrepia. Cortado no vejo na orelha, montou-se como um coro. E aquilo foi um estômago daquele estômago. Espantou-se o chinaredo. Oi, amigos, foi uma zoada. Parecia até um evade, disparando no madeiro. Não há quem pinte no retrato, pois tem um bochinho chupando estourado. Tenidos de adagas, fora e gritos dezenas a cabo. Belos de quarenta e quatro de cada canto da sala. E a velha gaita, bagola, num maneirão pachorrento, fazendo o acompanhamento daquele turma. E a China que se escabela, vendendo a porta, e tirando a roupa torta, que vem direito à janela gritando de toda a guerra, num berreiro anucinante. Índio, que não se garante, que no sangue se apavora, porque se manda a campo afora, levando tudo por dentro. Sou um crente da divindade. Morro quando Deus quiser. Mas, amigo, se eu disser, até perigo é verdade. Não é aquela barbaridade que eu suportar todo mundo. Eu sou um homem de chinareiro fugindo, grito de bala, sulindo. É um gaitêro. Oh, aliás todo, tocava um choque, quito em mundo. Já quase meia dormindo. É a coisa indo assim. Balanceei a situação, já quase sem minuição. E todos tirando em mim. Falei ao Sr. Martim e dei conta de repente, não vou ficar mais demente, mas gosto de andar no mundo. Me esperava lá no fundo, saí na porta da frente. E dali ganhei um ato debaixo do tiroteio e ainda escutava o Florento acordando no mulato. E para encurtar o meu relato, me mandei para o outro lado, parei o lugar dado porque o meu tornilho, esse que está aí, era um capricho. E a história desse cochicho faz parte do meu passado, e a China, a China nunca mais vi. No meu caldeirar andejo, somente em sonhos abejos ou em bárbaros. Talvez ali por aí, nos rodeios das alçadas, ou talvez as madrugadas, sejam uma esteira churua, dessas que sebaia nua com o espelho das alças. Música 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 Música